A CIDADE NO BRASIL Não dá pra fazê-la querer viver. E isso ela tem que fazer sozinha. Como vai viver se não puder nadar? Temos que dar um jeito. Dá licença. Claro. Posso fazer uma pergunta esquisita? Onde todos viram o impossível. Tentar botar uma cauda num peixe? Ninguém, Sam Consciência, tentaria. Mas, por sorte, eu não tenho. Não tenho o quê? Sam Consciência. Eles viram uma razão para arriscar tudo. O Whinders está nos levando a algum lugar. Não pode desistir dela. Vai dar tudo certo. Pra nós dois. É porque ela gostou do senhor. Imagine se não gostasse. Estamos aqui pelo animal mais incrível e amigo que já conheci. Amem o Inter tanto quanto eu amo. Apoi! 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 O que é isso?